Oi gente, vim mostrar pra vocês o meu segundo pedido da GQT, vou mostrar rapidinho, pois a memória do meu celular está pouca. Aqui está a nota fiscal, com o valor do boleto. Deixa eu mostrar o que veio. O que veio é a revista do ciclo 6, vez o cupom. Aqui está o cupom, vamos lá. Gente, nesse pedido eu pedi um óleo, eu conquisto, pedi também outro óleo, eu arraso, pedi um Desiree Gold, eu nunca vendi desse perfume, mas assim, eu que deixei na ponta entrega, se caso eu não conseguir vender, eu pego pra mim. É, pedi esse perfume, inclusive é de presente, pois eu vou presentear meu esposo, ele vai estar de idade nova, eu que presentei ele com um presente diferente esse ano. É, diferente o que? Tipo a marca, né? Espero que ele goste, pois é com muito carinho que eu vou presentear ele com esse presente. E pedi também, eu, Anitinha, pedi, pedi 4 Anitinha, ó, 2, 4, pedi 5 Anitta, 1, 2, 3, 4, 5. Pedi também 5, é, Liga da Justiça, 1, 2, 3, 4, 5. E pra cá, gente, eu pedi, é, a linha de infantil, né, pra bebê. Eu pedi 3 sabonete líquido, estava na promoção, a validade dele, gente, tá pra 11 de 2021, a validade está boa. Pedi 3 sabonete líquido, pedi 4 colônia, SML, a validade tá pra 11 de 2021, deixa eu focar pra vocês verem, a validade está ótima, né? Pedi 4 colônia, pedi também 5 caixinhas de sabonete, ó, 3, 4, 5. A validade também tá ótima também, deixa eu ver se eu consigo ver aqui a validade. A validade tá pra 5 de 2021. E também, gente, eu pedi a bolsa, deixa eu afastar mais pra cá, que eu quero mostrar a bolsa pra vocês verem como é a bolsa. Ó, eu não sei se eu vou vender a bolsa separada, ou se eu vou fazer kit, colocar um perfume ou sabonete líquido, vou ver o que é que eu faço. Ó, ela não é um material assim, sabe, gente, porque, assim, quem é mãe, né, sabe que tem um material parecido com esse, que é o material mais grosso. Esse daqui não é muito grosso, não, mas, assim, é uma bolsa linda, né, pra gente ir num posto, um passeio com o nosso filho, né, é muito linda ela, ó. E cabe bastante coisa, porque ela é funda, gente, ó, ela cabe bastante coisa. Tem esse bolso, ó, deixa eu ver, vou mostrar direitinho pra vocês verem. Tem um bolso, tá vendo? Ó, deixa eu focar a câmera pra vocês verem como é o material de dentro, ó. Acredito que você já dá pra ver como é esse material, né? Tá vendo como é? Tem um freste, tudo, aí tem um regulador, ó, que a gente vê o tamanho que a gente quer usar, se é pequeno, se é grande, entendeu? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, se você chegou aí de paraquedas. Gosta desse tipo de vídeo, gostou da minha pessoa, gostou do meu canal, não deixe de se inscrever. Deixa seu joinha, seu comentário, se você quiser compartilhar também, pode compartilhar, tá bom? É, espero vocês no próximo vídeo. Deja todos uma ótima venda, abençoada por Deus, que Deus nos ajude cada dia a mais, né? Se a gente chegamos até aqui, foi porque Deus permitiu. Um grande abraço, beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!